Vocês estão gostando, né? Nós também gostamos muito. Fique com mais emoção e mais velocidade com nossos melhores pilotos em seus piores momentos. Vamos lá! Começamos em Guaporé com o Adair Bazei Rodan. Imaginem que o maior ídolo dele sou eu, só podia rodar assim, mas o Adair tá aprendendo e vem fazendo grandes corridas. Vamos lá, Bazei, que tá bonito o teu fusquinha. É, rodada em Guaporé com o piso bem úmido. Vai passageiro aí, tem malas pra levar, Moacir Figueira pegando passageiro pra rodoviária, abrindo o capô. Olha só a risada do Marcos Bosqueta, hein? É assim que a gente se comporta no estúdio quando a gente grava os programas. Claro que isso tudo fica em off. Tem malas, a senhora tem pra levar pra rodoviária, Moacir Figueira levanta o capô. Mais uma em Guaporé, mais uma captada pela nossa equipe de cinegrafistas, que estão sempre ligados. Espeto, a curva é pra cá, Espeto. Olha o que o Espeto faz. Eu quero ir pra piscina, perna. Ah, então tá explicado. Olha a pancada do Espeto no finalzinho de reta na frenagem da curva 1, na chegada do final de reta em Guaporé. Essa foi do Espeto. Uma da Copa Corso, a Lesi voltou. É, quem descobre isso é o Christian Matusalém. Olha o salseiro, hein? Olha onde é que vai o Christian Matusalém, comprando o maior terreno entre as curvas 1 e 2. Tem uso livre, tem gente por cima da zebra, da saída da área de boxe. Eu não sei como é que esses caras se acomodam, mas a coisa continua. Mais uma on-board. Vamos lá, abre o espacinho aí. Olha como o cara ficou contente ali, vocês viram? A alegria do outro piloto. É brincadeira. Ele te segura na poltrona, te afivela direitinho. A gente vai ver de novo. Olha, reparem o sorriso de satisfação do outro piloto. Viu? Como é bom. Isso é. Corrida, emoção e velocidade. É assim. Olha só. Mais uma. Essa na curva 1 em Tarumã. Elin Henriste Filho rodou e foi para a caixa de breta. Mas vai voltar o Fusquinha 21 do Elin Henriste Filho, que vem lá da Serra para dar essas rodadas aqui na curva 1 em Tarumã. Rica figura, figura simpática que o Velho Pelo tem um grande carinho. Essa é na chegada do Tala. Olha só o Espeto. Mais uma dele. Levou uma do Andrezinho, leva do Moacir, leva do Baretta, leva do Adair, leva do Croix. Deus livre. Todo mundo deu uma batidinha no carro do Espeto, que gastou uma fortuna para fazer a chapeação do Fusquinha número 1. Olha só. Vê de novo, hein? Ele leva de tudo que é lado, escapa a gente de tudo que é fora. Essa foi bem na frente da galera, que não perde a emoção do Campeonato Gaúcho. Tudo que rola em Tarumã, tudo que rola em Guaporé. Sempre captado pelos nossos atentos cinegrafistas. Olha só que fumaceira de pneu queimado no Tala. Emoção e velocidade na Fórmula Fusca. Categoria que tem um apelo popular. Fantástico. Opa, outra do kart. Essa foi do Baltazar Coutinho Júnior, filho de automobilista. Está aprendendo no kart essa pancada muito forte do Fernando Pastro. Não tente fazer isso em casa, hein, meu amigo. Essa foi muito forte, felizmente. Tudo bem com o Fernandinho Pastro. Opa, outra aqui na entrada do Cimento. Gente, por cima da Zebra, sai para lá, vai para cá. E fica o Rodrigão Kubitschewski, atravessado no meio da pista, na entrada do... Oh, escapou um pequenininho por ali que ninguém viu. Mais uma, essa da Letícia Zanetti, também em Tarumã. Oh, Letícia, no finalzinho de prova, que judiaria. E vocês reparem como ela fica contente. Olha só, reparem na felicidade da Letícia Zanetti. Que pena, garota, mas tu tem muito talento. Vamos lá, piso molhado. E essa é uma das minhas preferidas, também. É outra de rodeio. Vamos lá, corcoviando, em plena reta. Depois dessa aí, e de algumas outras, a direção do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul está pensando em ampliar tudo de as faltas partes de grama de Tarumã. Mais uma, hein. Mais uma, mais uma vez. Reparem no sorriso do piloto do carro número 70. Hein? Vocês reparam a felicidade dele. Vamos ver de novo, hein. Ah, algum espacinho para mim aqui? Já botei, olha lá. Ah, dá uma atravessadinha. Olha o sorriso do cara. Muito obrigado, valeu. É isso aí. Vamos lá que eu estou em frente. Mais outra, esse carro hoje estava indomável. O Alan Chonardi pegou um carro brabo que estava difícil de domar. O corcinha número 13 do Alan Chonardi está furioso. E vocês reparem isso. Olha só, o Alan Chonardi. O Alan está aprendendo e está vindo aí. Essa foi do Choca, mas ele busca no braço, frita pneu e fica na pista. Boa Choca. Grande campeão. Está aí Choca Cirque. Olha só, essa é a Iguaporé. Tem gente demais na pista. Sai daí, Edson. Vai para fora. Olha o que o Edson faz. Então é, eu vou pela grama e vou... Olha só onde é que está aí. Estão pensando em ampliar também a reta de Iguaporé. Eu vou voltar lá na curva 1 e vou pegar o cara que me mandou. Barbaridade, rapaz. O Salseiro. Vamos ver de novo, hein. Tem muita gente aqui nesse bolo. Sai, Edson. Vai para a grama. Impressionante. O amigo telespectador vai acompanhando todas as lições do que a gente não deve fazer nas corridas de automóvel. Lá está o Cerdeiro e aqui roda o Wilson Valentini com o Fiestinha. Mais uma da Copa Fusca. O interessante é o seguinte. O Sandoval sai para a terra, mas quem roda é quem fica na pista. O Sandoval faz todo o tala larga na terra e vai mantendo o carrinho na pista. Vamos observar de novo. Lá vem o Roger. É carne de pescoço. Andrezinho Silva foi para a ponta da prova. Aqui vem o Sandoval. E a rodada lá no meio da pista, hein. É mole ou quer mais? Tala larga com muita emoção. Essa é lá em Iguaporé. Edson Cerdeira. E sim, roscou de novo. Faz a jardinagem. Recupera o carro no S de Iguaporé. É um ponto de redução de frenagem no circuito. Cerrando mais uma do Edson Cerdeira. Mais uma que vem de briga no meio do pelotão. Agora sim. Olha o Salseiro, hein. Parou na entrada do tala. Está aqui o Lauri Pfeiffer, o Wilson Valentini. A turma toda sim, roscante sem maiores consequências. De novo, olha só o respeito que eles têm. O boi por dentro, o choca por fora. Bonito na curva. Essa sim, foi bacana de ver e a gente vê de novo. Olha só. Segura, hein. Categoria, técnica, emoção, velocidade. Alexandre Boneda. Choca a Cirtle. Nessa a gente não pegou vocês, viu. Se escaparam dos nossos cinegrafistas. Hum, essa aí é história antiga, hein. É o Machão Cardoso e Luiz Clemente Moroni. Depois dessa aí, que o clube está pensando em asfaltar todo o resto da pista. Nós vamos botar asfalto em tudo que é gramado. Olha só. E a galera corre para ver. O encosta, encosta, começou já na entrada do Tala. Moroni por dentro, Machão por fora. Vai ficar pequeno a saída do Tala. Larga. Vamos para a terra que a Curva 9 chegou antes. Que barbaridade. Olha o Dieguinho Lanfretti estourando o pneu na Curva 9. Entrada de reta em Tarumã. E fica atravessadinho no meio da pista no Multimarcas. Garoto de talento que vem crescendo. Está aí Diego Lanfretti. Equipe chefiada pelo pai. Um abraço para ti, José Paulo Lanfretti. Garoto de fé. Mais uma no Tala. Mais uma em Tarumã. Ui, ai, ai. Se escapa todo mundo. O Dalmo fica virado ao contrário na entrada do Tala Larga. A bandeira amarela na entrada do Tala. Início do Multimarcas em Tarumã. É mole ou quer mais? Te afivela aí. Tu imagina o susto que não leva o piloto ver todo mundo passar indo embora. Mais uma na Curva 1. Essa o choque escorrega. Quando vai se arrumar, aparece o vovô urbano por dentro. Os caras acabam comprando o terreno. Felizmente, o vovô urbano é o agricultor. Entende tudo de arado e volta para a pista. Mas a pancada foi forte na saída da Curva 1 também. Sem maiores consequências. Vamos virar ao contrário. Vamos virar. Vamos virar. Virou. Vamos ver de novo a entrada do Tala. Olha só a perdida. E perdeu o carro quando chamou a terceira. O Vinícius Fernauto. Mais uma on-board que a gente leva até você. Olha só. Aonde é que vai estacionar? É o Beto Donald? Onde é? Pumba! Mas esse muro é duro, Donald. Para aí um pouquinho e escolhe um ponto mais macio. Não, não estou gostando dessa corrida. Essa corrida está muito mole. Então, vou parar aqui mesmo. Que porrão, meu. Brincadeira, hein? Só um susto na gente. Olha essa frenagem. Explosão de motor do Moroni com o Voyage preparado pelo Neco Viola. Explosão de motor. Babou no óleo o rodado do Voyage. E o Luiz Clemente Moroni sai enchendo o cano na curva 2. Mais uma no Tala. Mais uma rodada no início de prova. Te escapa por onde pode, meu. Fica no meio da pista. O Dalmo Carneiro e a turma passa por tudo que é lado. Vem picando, hein? Vem picando. Atravessa. Olha só. Fritada de pneus. A nuvem branca de pneus queimando aqui no Tala Larga. Esta é a emoção do Campeonato Gaúcho de Automobilismo. Mais uma. Replay, triplay. Com a equipe chefiada pelo Marcos Mosqueta e seus cinegrafistas. E a gente está se divertindo. Aproveita e dá muita risada. Olha só. Edson Cerdeira. Escapa no Tala. Está aí o piloto de São Leopoldo. Edson Cerdeira. A gente vê de novo. Brigando. Estava embutidinho quando perdeu o comando do Fiat. Número 30. E o garoto vai de novo. Hum. Continua a briga. Luiz Clemente Moroni e Machão Cardoso. Desta vez foi na entrada da 13, hein? Olha só. Isso aí acabou dando bronca. É, não adianta. Olha aqui, hein? Lauri, vai abrir o mercadinho no domingo ou não vai? O Diego está afim de comprar alguma mercadoria. Aqui passou o Diego Lanfredi. E o Lauri Pfeiffer. Está aí. Uma do Lauri Pfeiffer. Que vai depois dessa. Prefere abrir o mercadinho no domingo. Olha só na Copa. No Multimarcas. O Palhozinho 45. Escape bate de lateral. Parece que se acomoda na proteção de pneus. O carro 45. Palhozinho 45. Olha só, hein? A turma lá de Nova Prato Escorte. Meia dúzia. Essa rodada foi no finalzinho de uma prova de andurança. E quase que eles acabam perdendo a corrida por causa dessa rodada. Como tinha algum tempinho de vantagem, acabaram faturando mais uma do gaúcho de protótipos e multimarcas. Dá para ver a temperatura. Olha a água aí, ó. Então, tá bom. Para aí que eu acho que o mecânico não conferiu a água do carrinho. Encosta de novo aqui que a turma vai te atender. Que susto do carrinho do Ângelo Beló e do Pedrinho Ávila. Mais uma. Lá em Guaporé. De novo eles. Olha aí. Estão ficando rápido. A turma de Nova Prata nas rodadas, hein? Brincadeira. Fritada de pneu. E já contra o exerçor. Chamou o carrinho para dentro de tanto rodar. A gente também acaba prendendo. Olha só o Daniel Seulino. Sai reto na curva. Um bate forte de dianteira. A gente vê de fora do carro. E te prepara. A fivela vem o centro. Tá fiveladinho aí. Nós vamos embarcar no carro. Tamo lá. Chegando na curva 1. É para dobrar para a esquerda. Mas o carrinho sai reto e bate muito forte. Meu Deus. O que que eu fiz? Diz o Daniel Seulino. Bloqueou direto. E bate forte. Felizmente. Sem maiores consequências. Mais uma no Tala. Tala espirrado para fora. O Marcelo Soares. E o Edson Cerneira Júnior. Olha só. A turma se atrapalhando aqui na curva do Tala. Mais uma em Guaporé. Finalzinho de prova rodada do Gol 500. De João Carlos Varasquim. E Igor Eber. Dupla de grande valor também do nosso automobilismo. Mas de vez em quando. A gente acaba pegando uma rodadinha da dupla. Igor e Varasquim. De novo no Tala Larga. Olha só. Em cheio. O Marcelo Soares. E o Laurip Pfeiffer. Essa dupla já está se conhecendo. Estão fazendo grande amizade. Viu? Vocês podem ter certeza disso. Ele se adora. Mais uma aqui. Essa é do Rudy Nicoleto. O Rudy quando achou que estava tudo garantidinho. Parece um cortador de grama. Vamos ver por fora. Dava para segurar. O Rudy já enfiou o pé no Spider 44. Depositou muita potência. O carrinho acaba rotando de novo. Voltamos a Guaporé. Curva 2. Eduardo Simigo rola. Em cima dele chega o gol. 36. Do Júlio de Moraes. Do Nereu. O Rebeck bate de bico. É um beijinho. A bitoca. Entre o Simigo e o carro do Moraes e do Nereu. O Rebeck bitoca para cá. Bitoca para lá. Os dois continuam na brincadeira. Essa é do Adriano Baldo em Guaporé. Na largada da Turismo Divisão 13 e Protótipo. Felizmente nos pés do nosso cinegrafista. E não estragou o carro. E aí, Maldinho. Vem aqui. E o nosso cinegrafista manteve a câmera. Está aí. Parabéns. Quem é que pegou essa imagem, Mosquedo? É, foi o Davis. Boa, Davis. Valeu. Essa é do Felipe Toledo e do Delcio Dornelis Neto. Na entrada da curva do laço em Tarumã. Vamos ver de novo. Lá vem fazendo curva. Quando de repente o Felipe Toledo jura de pé junto para o Delcio Dornelis. Que foi sem querer. E a gente acredita também. Olha o toquezinho aqui. Luciano Motim e Rudimar Nicoleto. Esse a gente vê que foi sem querer. Um breve toque entre os carros. Ainda a rodada do Rudi Nicoleto na curva 2. Contorno de altíssima velocidade do circuito internacional de Tarumã. E assim se escapa ali. O Nereu Rebeck com o golzinho 36. Essa é da gurizada e do titio Fernando Stedic. Vamos acomodar em Guaporé? Então tá bom. Vamos dormir do Miliche. Dorme o Paulinho em cima e o Fernando embaixo. Viu como é que ele se acomoda em Guaporé quando falta hotel? Tá aí ó. Faz um biliche da Fórmula 1.6 e a gurizada se acomoda. Fernando Henrique Stedic, grande campeão. Paulinho Machado, futuro campeão da Fórmula 1.6. Emoção e velocidade, campeonato gaúcho de automobilismo.